A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar A centra briga de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar A centra briga de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar A centra briga de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, ano mal A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A centra a pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal, como eu já disse a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa E dá perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa A vida perdida na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os gritos dando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda TAMBOU 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 TAMB A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, dando mal, como eu já disse A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, dando mal, como eu já disse A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi se interessa, ainda perdido na família pra voltar A senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes, dando mal, como eu já disse